Do que eu já li sobre a Coreia do Norte, diz que a capital é realmente, ela é bonita, é bem preservada, ela é feita não só porque a elite da elite do sistema mora lá, mas também pelo fato de que é lá que vão os turistas, então a ideia é de manter as aparências. É isso mesmo, uma das coisas que eu li que eu achei bizarro é que não tem carros quase na rua, mas tem as pessoas que são mulheres que fazem a questão do trânsito e elas ficam nas ruas vazias fazendo a sinalização. Isso é verdade ou é assim mesmo? Verdade, verdade. Olha, se tivéssemos um canal de cortes do Tapa da Mão Invisível seria assim, a Coreia do Norte é maravilhosa. Cara, Pyongyang, a Coreia do Norte não, Pyongyang é maravilhosa. Cara, a cidade é linda, é uma das cidades, se não há cidade mais linda que eu já fui em toda a minha vida. A questão arquitetônica, querendo ou não, os comunistas, eles sabem muito bem como preservar a sua autoridade de forma arquitetônica, através do medo e blá blá blá, que a gente já sabe. Mas são lindos, cara, são monumentos maravilhosos. Você fica lá, cara, um arquiteto lá, um engenheiro, ia adorar aquele lugar. Porque são referências incríveis. E de fato, não existem, aí voltando agora, de fato não existem muitos carros, todos os carros são de propriedade, bom, vocês já devem saber de quem que é a propriedade dos carros, na Coreia do Norte não tem muitos carros, todos têm muitos traços militares nos carros, obviamente, E essas mulheres que são um ícone, um símbolo da cultura coreana, elas estão ali, sim, regendo uma orquestra sem violino, sem bumbo, sem violoncelo, sem quase nada. E é uma posição muito respeitada na Coreia do Norte, a mulher que tem esse emprego. Geralmente são mulheres bonitas, para o padrão de beleza coreano, elas sempre estão elegantemente trajadas, e de fato você encontra. Não só mulheres. No interior, em Kessong, eu lembro de ter visto um homem, tem até uma foto que eu fiz do cara, e de fato isso ocorre, cara. É tudo muito... A Coreia do Norte, assim, vou usar algo que o Júlio falou aqui, a Coreia do Norte é algo meio pixelizado, parece que você está nos anos 70, sei lá, 80, parece que você está dentro de um jogo de Atari, sabe? É foda, cara, e matar o chefão não é fácil. Chefão é uma bombinha atômica.